Dá uma espiada nesse ser que resolveu dar um rolê no fundo do mar. Esses peixes têm manchas luminosas sob os olhos, que os fazem parecer assustadores no escudo. A vantagem de se ter um desses é que você economiza na conta de luz, já que seus olhos são praticamente lanterna.